Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, hoje eu quero mostrar para vocês mais um vídeo da cultura antiga, a gangorra na nossa linguagem, a gangorra tocada em água, nós vamos fazer uma pequena e mostrar para vocês, as crianças não sabem, é muito difícil, já acabou essa cultura e hoje nós vamos fazer e mostrar, testar na água para todos vocês, viu? Fica ligado conosco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?